Isso! A Globo não mostra! Você é fã da Ana Paula Mendes e ficou chocado com a notícia da sua demissão da InterTV, afiliada da Rede Globo? Então não perca esse vídeo! Não se esqueça de dar um like! Na última terça-feira, dia 4 de abril, a InterTV, afiliada da Rede Globo, demitiu a jornalista Ana Paula Mendes, que apresentava o RJTV há mais de 15 anos. A demissão ocorreu no mesmo dia em que a apresentadora retornou de licença maternidade, que havia começado em 11 de outubro de 2022. Ana Paula é muito querida na região em que atuava e era conhecida pela sua alegria e reverência à frente do jornal global. A notícia da demissão foi confirmada pela própria jornalista em suas redes sociais, gerando grande comoção entre os telespectadores e fãs da apresentadora. Nos últimos meses, a Rede Globo vem demitindo vários funcionários, o que tem gerado especulações sobre os motivos por trás dessas demissões. A emissora ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto, mas muitos acreditam que as mudanças são parte de um processo de reestruturação para se adaptar às novas demandas do mercado de comunicação. Com a migração dos espectadores para plataformas da internet. Dá uma moral se inscrevendo e ativando o sininho.